Bom dia! Então, 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 então. Na leitura mistério, vou na página 170. Avancei hoje um bocadinho. Lio mais uma horita, mais ou menos. Vá, nem tanto. Até à página 70. Agora falta isto para eu terminar. E preciso terminar hoje, porque a opinião tem que sair amanhã. Assim como a surprise. Em relação à questão de vidro. Boa na página, 146. Estou a gostar dos dois. Estou a gostar dos dois. As duas leituras estão a ser. Portanto, estou a começar julho bem, 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 bem. Hoje vai sair a opinião do livro do Salame Tavares. Pois é, vai sair hoje. Vai sair hoje. E agora vou levar-vos comigo. Porque eu vou a Lisboa com a minha mãe e com a minha irmã Damião. Cheguei. Só espera delas. Tanto tempo. Tanto tempo. Até que vais acabar, é? Não, o Carlos acabou de fazer o quê? Diz, com o cabelo. Quando somos novos, pensamos nos pais com uns adjetivos mais simples. Conforme envelhecemos, juntamos mais adjetivos e reparamos que alguns deles se contradizem. A Daniela está à procura de piquinha perfeita. Mãe. Como é que você quer dizer? Já. Mãe. 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 Mãe, qual é o teu livro preferido? A minha mãe criou um grupo onde tem uma pessoa, que é menos ela. A Cristina Oliveira criou este grupo. Apenas uma pessoa, apenas tu. E mandou uma foto para ela mesmo. Achas-me bem? Vai, tira lá, tu queres, desculpa, vai tirar e roube-te. Vais comer filhos de peperoni? Ainda vais comer com dó de peperoni? Vais comer filhos de peperoni? Tão pra ver? Vais comer filhos para ver? Como os livros de peperoni? Vais comer filhos de peperoni? Como é que ele se chama? Justin Como é que ele se chama? Ai, não gostei Caniche Lolo Caniche Lolo Dá a pata Olha, hoje Eu gosto de ter companhia Muita companhia boa Tenho uma companhia muito boa Quando somos novos, pensamos nos pais como adjetivos mais simples Conforme empedecemos, juntamos mais adjetivos E reparamos que alguns deles se contradizem Ele é alto, ele é alto e forte Ele é alto, forte e inteligente Ele é alto, forte e inteligente, mas muito ocupado Ele é alto, forte e inteligente, mas muito ocupado e distante e crítico Ela é boa Ela é boa e meiga Ela é boa e meiga e carinhosa Ela é boa e meiga e carinhosa, mas triste Ela é boa e meiga e carinhosa, mas triste e solitária e frágil A maturidade coloniza a nossa mente adolescente como uma fotografia ultravioleta E uma vasta nebulosa cósmica que se revela Após uma análise mais aprofundada Um autorretrato pontinhista A maturidade coloniza a nossa mente Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.